Música Eu nem sei se pode andar aqui, mas estou andando Música A moto do Pablo Nunes Eu tenho cara de chefe de equipe, ninguém me perturba aqui Música E o treino foi encerrado, agora eu tenho que zarpar Daqui a pouco eu vou abaixar um monte de moto Eu não quero ser atropelado Passar esse mico Música Ali o Daniel Lewis Que corre também pra caramba Choveu, ele se dá bem Se não chover, ele se dá mais ou menos E pra quem não sabe O Cesar Barro, que é irmão do Alex Barro Também correu no Mundial, ele correu na 250 Eu não lembro se ele correu Uma temporada ou duas temporadas Depois eu vou Famíliazinha rápida Estou em frente do boxe do Alex Jody Barros E eu vi ele correr em Goiânia Quando ele correr ali, 250 ainda Tão velho, hein E olha quem tá aí É o Granado Eu fingiu que nem me conhece Ele é assim A gente brinca desse jeito aí Eu fingi que não conheço ele E ele finge que não me conhece Tá errada, pô O cara vai acelerar Acelera que é direita Acelera Tá filmando Acelera, ó Receber do Luiz aqui Depois ele vai mandar esse vídeo aqui Pra eu colocar lá no programa também Cara, o Pablo e o Mamute São super simpáticos E óbvio, eles estão trabalhando aqui Então, mas eles estavam com tempo Me atenderam E tem hora que não dá pra atender o público Muita coisa pra resolver Competição E aí o Pablo me deu uma aula de moto Falou Pô, você Ah, Fê Maria Eu nem tenho como descrever isso É, Moto Youtuber Espectadores Fui filmar que celular bosta aqui Acabou de parar Tinha parado uma moto aqui O cara tinha tomado um rola Aí a moto desmontou aqui na minha frente Eu tive que ajudar ele Só que eu tava filmando Gasta porcaria aqui É, perdi Aí o R3 acabou Os straight Agora é R3 Cup É, Cup, sei lá Bom, eu não sou especialista Mas agora o sol tá perto de se pôr E a temperatura cai Tanto do ar, principalmente da pista E aí começa a dar zica Regulagem de suspensão Calibragem de pneu Dá qualquer coisinha da diferença Isso pra quem é piloto de verdade Pra quem é palpiteiro Qualquer pressão, qualquer temperatura Tá de boa Mas é um refino Isso que eu tô falando mais é das equipes de ponta Principalmente do Alex Barros E do Eric Granado Que são os dois de ponta Os dois feras Eu sou o Mato YouTube Feliz que eu tô Muito Como você也是 Quando você ir no cocktail Vai ficar de ponta Que você irá Comperdadeiro Eu sou o apoio